Hoje, a gente vai construir esse objeto que praticamente multiplica as dimensões que a gente conhece. Ele cria novos universos. Se você assiste o Manual do Mundo, você deve se lembrar que aqui a gente já criou alguns portais para o infinito. O primeiro foi feito com um espelho e umas luzinhas de Natal. Depois a gente fez um cubo infinito, usando vários LEDs e semi-espelhos. E esse, eu vou confessar que eu me arrependo bastante de ter desmontado. Hã? Mas hoje, em parceria com o Disney Plus, eu vou me livrar desse arrependimento. Porque a gente vai construir um muito mais legal, baseado em um dodecaedro. Dodeco quê? Dodecaedro é um objeto com esse formato aqui. Matematicamente, a gente disse que ele é um sólido que tem 12 faces. Mas esse aqui é um dodecaedro especial, porque ele veio, é o que foi usado mesmo na série Milano Multiverso. Essa é a nova série brasileira de ficção que estreou em janeiro no Disney Plus. E lá, esse objeto se chama Pólen. Ele foi criado pela mãe da Mila, que é a protagonista da série. A mãe dela é uma cientista que descobriu como viajar para outros universos. Mãe! Mãe, que fofinho. E é usando o pólen que a Mila acaba entrando numa aventura em um universo completamente diferente para tentar encontrar a própria mãe com a ajuda dos seus amigos. Quando o Disney Plus falou com a gente, mostrou algumas cenas da série, deu vontade da gente construir o nosso próprio pólen, mas aí tem um detalhe, né? Que na vida real ainda não dá para viajar entre universos diferentes. Só que aqui é manual do mundo, então a gente resolveu dar um jeito e pelo menos criar um objeto em que a gente pudesse viajar para dimensões diferentes. A gente quer usar um dodecaedro porque ele tem muito mais faces que um cubo. Então, você olhando o cubo, você percebe que ele tem seis faces e o dodecaedro tem doze. Isso pode dar um efeito muito mais legal de espelho infinito. Pior é que para a gente instalar todas as luzes dentro, ele não pode ser pequeno. Que tamanho que a gente faz esse negócio, hein? A gente fez umas medidas nos cálculos e descobriu que o tamanho mínimo que a gente consegue trabalhar é com pentágonos que tenham dezoito centímetros de cada lado. O esqueleto do nosso pólen vai ser feito de MDF. A gente vai cortar doze pentágonos no laser e a ideia agora é juntar tudo isso aqui, que eu acho que não vai ser uma tarefa das mais fáceis. Esse triângulo esquisitão que você está vendo aqui é um guia para a gente deixar o ângulo entre uma placa e outra exato. Tem que ser cento e dezesseis vírgula cinco meia cinco graus. A primeira colada eu vou fazer sempre com super cola e bicarbonato de sódio para já fixar na posição certa e depois eu dou uma reforçada com cola quente. Ela, no fim das contas, é que vai segurar a parada toda. Quando eu colo só dois, fica meio mole, mas quando eu coloco o terceiro já trava e eu espero que quando a gente colocar tudo fique uma estrutura mais ou menos forte. O problema é que agora tudo encaixa. Quando a gente chega no final, nas últimas peças, é que você vai perceber se você fez algum erro. Porque aí elas não entram. Agora só tem quatro partes e é agora que a gente vê se deu certo. E agora é a última. Lá vai ela. Rapaz, que coisinha mais linda. Só falta encaixar tudo agora, cada cantinho. Vamos um por um. Olha o tamanho do nosso dodecaedro. Acho que um pólen desse tamanho ia ser difícil da Mila carregar para lá e para cá, hein? É bem mais prático ser pequenininho assim. Para iluminação, a gente está preparando uma coisa turbinada aqui também. Não vamos usar um LED comum, não. Vai ser um LED endereçável. Você consegue controlar cada pontinho dele com o Arduino. E aí dá para fazer alguns desenhos, dá para fazer uma coisa mais maluca do que a gente fez antes. Inclusive esses pedaços aqui a gente aproveitou daquela tela que a gente fez na nossa série sobre os computadores. Um passo importante é pintar de preto a estrutura, colocar alguns reforços e prender os pedaços de fita de LED. Cada fita tem seis pontos de solda. São três em cada ponta. E aí a gente vai conectando uma na outra e depois vai conectar tudo isso no Arduino. Para fechar o dodecaedro, a gente vai usar acrílico, que a gente cortou no laser também. Mas o segredo mesmo está nisso aqui. É essa película que ela é semi-espelhada. É um espelho que não funciona 100%. Se você olhar desse lado é um espelho, parece que a luz está refletindo 100%, mas não. Se você virar o contrário, olha só, uma parte da luz passa. Essa parte espelhada, ela fica virada para dentro. Então quando a gente acende uma luz aqui, uma parte dessa luz você vai conseguir ver. Porque eu estou olhando aqui. A outra parte ela reflete e volta para cá. Você consegue ver também, mas aí você já está vendo uma segunda imagem. Mas ela também reflete aqui, volta e vai de novo. Aí você já vê uma terceira imagem e por aí vai. No fim das contas você coloca uma lâmpada, mas a sensação que dá é que são lâmpadas infinitas, uma atrás da outra. Para instalar esse negócio o bicho pega. É que nem instalar a película em carro. Primeiro tem que limpar bem o acrílico, não deixar nenhum pelinho. Estou fazendo isso com álcool isopropílico. Depois tem que jogar um pouco de água com detergente em cima. Vai lá na película e tira uma pelinha transparente que tem na frente. O problema é que essa parte espelhada está cheia de cola. Então você tem que jogar água com detergente de novo. Assim não gruda nada. Aí eu coloco em cima do acrílico e vou tirando a água do centro para as bordas. No final tem que dar uma conferida se não ficou nenhuma bolha dentro. Parece que não ficou, mas eu tenho certeza de que ficou. A gente pensou bastante no que a gente ia usar para prender esse plano lá no esqueleto. Cola quente ia escapar, super cola não é suficiente, não dá massa. No final das contas essa fita meio chicletinho aqui foi a melhor opção. Mas eu estou com medo que vaze luz. Um detalhe de um pentágono é que eles não se encaixam no plano. Então você coloca em cima da mesa, não dá para formar uma coisa bonitinha como se fosse uma colmeia. Porque na colmeia é um hexágono, não é um pentágono. Como o Dodecaedro tem 12 pentágonos nas faces, no total são 30 fitas de LED que ficam nesse esqueleto. Na matemática, cada fita dessas é uma aresta. E onde essas arestas se encontram, a gente solda as fitas. Esses pontos um professor de matemática ia chamar de vértice. A gente separou esses LEDs em quatro conjuntos. Agora eu vou ligar provisoriamente aqui só para ver o negócio acendendo para ver se não está com nenhum mal contato. Um, dois, três. Nossa! Isso ficou muito legal. Nossa! Vamos tentar tirar uma foto de longa exposição aqui. É uma foto em que a câmera fica aberta tirando por um segundo, mais ou menos, a gente consegue desenhar com a luz. Até dó de colocar espelho nisso aqui. Descobrimos que essas fitas dupla face estão maiores do que deveriam, estão mais largas. Então agora vai ter que cortar tudo no meio e tirar o que já estava preso. Primeira placa. Que coisa maluca. Último teste antes de ajeitar esse mafagaço de fios aqui. Deixa eu desligar, deixa eu desligar. Não, não pode dar spoiler desse jeito não. Isso aqui está muito louco. Agora que a gente vai acionar o nosso pólen, eu tenho certeza que você deve estar cheio de vontade de ver o da Mila funcionando também. Na série, ela e os amigos estudam num instituto biológico muito legal, no multiverso, fazem vários experimentos e dá muita vontade de conhecer esse lugar. Então corre para o Disney Plus e aproveita para ver todos os episódios dessa série brasileira que fala de ciência e aventura. Porque se você gosta de Manual do Mundo, você vai adorar esses temas também. Inclusive, se você quiser se aventurar a fazer um desse aqui, a gente está deixando todos os planos, como é que foi cortado, os materiais que vão aqui na descrição, tá? Aí se você fizer, tira uma foto e marca a gente no Instagram com a hashtag Mila no Multiverso. Fechou? Se isso aqui não vale um joinha, eu não sei o que vale um joinha. Eu vou tentar fazer um negócio aqui que eu não devia tentar, mas eu não aguento. Uou! Nossa, agora sim eu estou no multiverso. Que coisa doida. Nossa, agora sim.